Música Meus amigos, agora eu vou entrevistar a Serena Uccelli Denemi, que ela é italiana, de Genova, jornalista, documentarista internacional. Vamos falar com ela? Música Oi Serena, como vai você? Tudo bem e você querida? Eu tô ótima, graças a Deus, que bom que a gente se vê, pelo menos com o Skype, porque olha, tá difícil ficar longe dos amigos, você não acha? É, eu desde o carnaval que eu tô praticamente fechada, digamos assim. Não, fechada é a liberdade, né? Eu não vejo ninguém, só vejo assim, no Skype, no celular. De vez em quando eu saio pra dar um passeio. Tá, mas eu não quero fazer o distanciamento, o distanciamento pessoal, no sentido que a gente não se vê, mas a gente tem que ficar juntos, né? De alguma forma, até por telefone. Ah, distanciamento, você faz distanciamento físico, mas não, é, não pode perder, a gente não pode se perder, porque assim a gente se perde completamente, né? Então eu ligo muito pras pessoas, fico conversando horas no telefone, fico com a Moreira. Mas é, de qualquer maneira, é gostoso. Mas é muito cruel, você não acha muito cruel tudo isso? Eu acho triste, porque é uma coisa que a gente não, ainda agora, eu acho que ninguém sabe o que é. O problema é isso, que ninguém sabe o que é esse problema, esse vírus. Isso da ansiedade, então a gente não me entende, né? Me conta, o que você está vendo hoje em dia de arte, de cinema, o que você está vendo? Então, eu sempre mais estou me apaixonando por histórias verdadeiras. Ah, eu também, eu também. Aquele é fantástico, filho de nada ortodoxa, que eu li. Muito boa. O livro é mais completo ainda, porque conta exatamente, é quase um diário, e foi esse diário que fez com que ela, escritora, conseguiu a guarda do filhinho dela. Porque na realidade, ela fugiu, não, Gra, ela fugiu com um filhinho de três anos. O juiz, lendo esse livro, etc., deu a guarda para ela lá em Berlim. Isso, esse filme, fui o primeiro dessas séries, de filmes, desse tipo de... gostei muito. Eu gosto de minissérios, quando a série fica muito, muito comprida. É, é because, é. Outro, que achei muito, muito interessante, espécie de documentário, em que aquela atriz mexicana, Katia, alguma coisa, encontrou com o Chapo, o dia em que conheci o Chapo. A forma dela quase se desculpou, porque ela fez um Twitter e desse Twitter a vida dela... Precisa tomar cuidado. Desse Twitter a vida dela mudou completamente. Primeiro teve que fugir do México. Com cara e coragem fui para Los Angeles. De Los Angeles, o Chapo entrou em contato com ela, porque nesse Twitter... Ela tinha falado uma frase até meio cretina. Ah, não aguento mais esse governo, até prefiro o Chapo, que pelo menos ajuda o povo, né, e dá dinheiro para o povo. O governo promete, promete, não dá nada. Ela escreveu uma bobagem, assim, no Twitter. Ela era uma atriz de novela muito famosa, então o Twitter dela tinha um certo relevo. Mas aí o Chapo mandou o advogado dele conversar com ele, com ele, dizendo que queria fazer um filme. Ele tinha acabado de fugir da prisão, dizendo que estava foragido, dizendo que queria fazer um filme sobre a vida dele, para ela, que queria que ela fizesse esse filme. E o Chapo se apaixonou, talvez já estava apaixonado por essa... Atriz. E ela, você sabe como somos nós mulheres, falou que se insistiu, depois não resistiu, e mandou um bilhetinho para ele. Aí, o Chapo quis encontrar pessoalmente com ele. Aí, entrou o Chopin no meio de toda essa história. É uma figura meio estranha, você não entende bem o que ele quer fazer. Não é que fica com... Você não fica achando que ele é uma pessoa legal, sabe? Fica tudo... É, não é legal. O que é que ele está fazendo aí no meio dessa história, né? E você vê que todo mundo usa todo mundo. Entendi. Morar da história. Ela teve que... Mas não conta, não conta. Não, não, eu não conto, mas não vou fazer, mas é uma coisa que a gente sabe. Morar da história, ela teve que fazer esse documentário para ela se resgatar, afinal, porque você vai ver o despejo, você vai entender por quê. Entendi. O Chopin não é que... Cada um depois resolve o que acha do Chopin. E, em Japão, nós todos sabemos que fui preso. Agora, por que que fui preso? Você vai assistir. Serena, quando você acha que vamos sair desse marasma? Eu não sei, agora acabou de padecer aquele... Talvez um dos maiores críticos de arte. É! É genovês. É genovês. Na nossa cidade. O Germano Celan, ele foi na Armory, Nova York, faz tempo que ele estava doente, assim. Eu não sei quando... Mas ele estava doente ou ele morreu de Covid? Ele morreu de Covid. Ele foi em Nova York naquela feira, Armory, de Nova York. Que tristeza. Voltou, já passando mal, ficou, 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 ficou. E depois ele já tinha 80 anos, mas, enfim, é um homem tão brilhante, ativo. E ele que inventou a arte povera. E nos anos 60, quando tinha essa arte muito, digamos, chique, ele sentiu a necessidade de reconectar a arte com a natureza. Então, você pode fazer arte com qualquer coisa, com pedaço de madeira, com isso, com aquilo. E daí, depois levou muitos artistas italianos nos Estados Unidos. Ele foi um dos maiores, né? Que pena, que pena que a gente está perdendo muito. A gente sabe que a gente tem um fim. Porém, assim, com essa doença, assusta um pouco. Não, Serena. Serena, você que é uma cinéfila, você não acha que as salas de cinema já acabou? Porque já estavam vazios. Eu escutei, não sei se é verdade, li em algum jornal, que quando acabar essa história, todo mundo vai querer ir ao cinema. Um perto do outro? Não, com distanciamento, né? Os aviões também. Como é que vai ser os aviões? Não vai colocar todo mundo que nem Sardinha, que nem antigamente. Você vai precisar comprar três lugares. Você fica no meio e deixa dois lugares do lado, né? E coloca no negócio de plástico, né? É de plástico. Ter que rever, já está reformando. Eu estou recebendo isso, daquilo. Que fala que está revendo toda a decoração interna para deixar mais espaço para colocar plástico. Oh, meu Deus do céu. Quando que nós vamos viajar de novo? Quem sabe? Serena, esperando que passe logo, que passe sempre nós. A gente não pode se separar, a gente precisa conversar muito no telefone também. E ver o filme e comentar. Depois nós vamos comentar com os filmes e tudo. Olha, obrigada. Qual é o recado que nós podemos dar para todo mundo? Use máscara. Use máscara. Se todo mundo tivesse usado máscara e luva e chapéu, porque parece que o cabelo pega desde o começo. Mas não, como é que eu pego? É que nem pole. É uma coisa que fica no ar. É impressionante. É impressionante. Não precisa só tocar um papel que o cara tocou. É uma coisa que fica no ar. Então, chapéu, máscara, luva. Se todo mundo tivesse usado desde o começo, talvez a gente estaria melhor. Então, use máscara e fique em casa e se proteja. E se proteja. Protegendo, proteja os outros também. Não seja por isso. Tchau. Namastê. Obrigada. Namastê. Namastê. Namastê.